Please, se inscreva no meu canal, gente. Comente e compartilhe os meus vídeos. Eu quero salvar uma nação, gente. Chegou a nossa hora. Vencemos todos juntos, ok? Obrigado. Irmãos e irmãs brasileiras, se não fosse o rei para falar a verdade, qual outra voz no Brasil? Então o Brasil pode depender do rei de falar a verdade e de vez em quando até o risco na vida do rei. Porque eu falo a verdade, gente. Imagina, eu fui criado por mormons em Utah. Gente, café é um total veneno. Eu amo vocês. Por isso que eu conto a verdade. Então, gente, vamos explicar da maneira mais simples de lembrar, porque o café é terrível, ok? Cafeína, vai ter provinha. Cafeína, bom. Café é ruim. Cafeína é boa, café é ruim. Cafeína é boa, café é ruim. Cafeína, boa, café é ruim. Então, gente, por quê? A maneira que o café é processado é uma maneira muito antiga. Ela usa as coisas que você não vai acreditar. Bom, eu vou te dizer. O processo de secar a semente, de tratar a semente, tem passos que usam... tem passos na produção do café que usam o mesmo químico. É chamado cyanide. Tem passos na produção do café que usam o mesmo químico. O Brasil está cronicamente baixo em vitamina D. Eu não sei o que chamam de vitamina. Não é vitamina. É o hormônio D. A vitamina D é o nome errado. Vitamina D é um hormônio. E ela está linkada, vinculada a todas as doenças modernas. Como é que dá mais medo? Impotência. Baixou a vitamina D, você vai ficar impotente. Diabete, cego, problemas de coração, hipertensão, problemas autoimunos, fibromialgia, tudo linkado à vitamina D. E todo brasileiro, gente, agora é todo, ok? Todo brasileiro, níveis baixíssimos em vitamina D. Uai, para isso estou picado, abençoado por Deus. Que bonito por natureza. Como é possível? Intestino. Olha que simples. Cálcio. Não consegue entrar no seu corpo. Por quê? Bloqueado pelo café. Café bloqueia a absorção da vitamina B, D e o cálcio. Repetindo. Café no intestino bloqueia a vitamina D, B e o cálcio. Eu vou dar essa... Até as coisas não importantes são importantes. Quando o café bloqueia a absorção de todas as vitaminas B, não é só a doze, não é só o inocitol, não é a colina, todas as vitaminas B, até as seis, que nem você sabe para o seu nervo funcionar, ela bloqueia a vitamina que é essencial para a alegria. O complexo B, ele liga a serotonina no seu cérebro. Resumindo, o café está bloqueando total consumo do complexo B em você, você não está gerando serotonina e você está o quê? Nervosa, você está... não está dormindo, você está triste, irritada, você está surtando no trabalho. Café bloqueou a sua vitamina da alegria, vitamina B. Colina, também vitamina D, aumenta o seu metabolismo, você fica magrinha. Toda pessoa que faz altero o ferismo, antes da competição, toma o quê? Colina, inocitol, vitamina B, vitamina B. Então, o oposto também é verdade, você não tendo vitamina B vai engordar. Mas voltamos ao sério, voltamos ao sério. Café bloqueia a absorção da vitamina D3 e cálcio. Ferrou. Ferrou, gente. Então, você está convidando todas as doenças do síndrome X. Ok? Então, gente, eu não estou pedindo para mudar totalmente uma cultura, eu só estou pedindo, please. Então, vamos diminuir, se não, vamos diminuir o consumo do café. Ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.